Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai ver duas opções de fachada para a mesma planta, exatamente a mesma planta. Olha só a diferença que dá. Mas antes de começar, eu quero já te pedir para tu já deixar um like aqui embaixo, que é para não esquecer e te explicar uma coisinha básica. Esse projeto não está pronto. O que eu quero de ti hoje? Isso é uma missão tua. Quero que tu deixe aqui nos comentários qual das duas fachadas tu gostou mais. Qual é a tua opinião? Se essa obra fosse tua, qual das duas tu escolheria? Esse daqui é o terreno, ele tem 12 de largura, aqui fica à frente dele. De profundidade ele tem 22 e aqui a ideia é construir duas casas germinadas. Então vou mostrar essa casa aqui, que no fim das contas ela vai ficar com 6 de largura por 18, que a gente vai tirar 4 metros, que é obrigatório, recubrigatório. Então vou explicar um pouquinho como é que funciona essa planta baixa. Ela já tem aqui as áreas, para quem tiver curiosidade. Aqui é o acesso. Aqui vai ficar uma área de estacionamento, uma área descoberta para o carro. Aqui é o acesso principal para uma porta de 90 de largura. E aqui é o espaço que é sala de estar e jantar juntas. Aqui é uma meia-parede, em que teremos a cozinha. E logo aqui uma saída, que é uma lavanderia aberta. E aqui o pátio lateral, que é o pátio de ventilação dos quartos. Então aqui a gente vai ter um corredor, em que a gente vai ter o banheiro social. Um dormitório, o outro dormitório, que eu mobiliei de formas diferentes para a pessoa ter opção de forma de mobília. E aqui atrás, no fundo, o quarto do casal, que é uma suíte, tem um banheiro privativo. As duas plantas são iguais, elas não são espelhadas. Eu não espelhei elas, por uma questão de que esse lado aqui é o de melhor sol e melhor ventilação. O vento vem nessa direção aqui. Agora, a questão é assim, já mostrei, já estou provando que as duas plantas são exatamente iguais. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, na frente delas, na fachada. Então, qual é a diferença aqui que está dando tanta diferença na fachada? É o formato do telhado e o tipo de material que a gente vai utilizar. Então, esses volumes aqui atrás são os da caixa d'água, que eu já mostrei. E aqui eu estou prevendo fazer uma laje impermeabilizada. Então, aqui eu botei na parte da frente, onde tem a sala de jantar e o acesso, botei uma laje um pouquinho mais alta do que a do restante da casa. Aqui, se for decidida, se o cliente decidir fazer com esta planta, aqui tem um fechamento com alvenaria e tal. Então, eu vou ter uma laje impermeabilizada e que ela vai ter uma inclinação tão pequena que ela praticamente não aparece aqui, uma inclinação de 1%. Ah, mas graze na laje não precisa ter inclinação. Precisa sim, para ela não acumular água, por exemplo. O ruim é quando a gente tem um acúmulo de água, por exemplo, no meio da laje, isso acrescenta peso na estrutura quando a gente tem esse acúmulo, certo? E já nesta outra, eu tenho uma casa em que eu fiz ela com várias águas de telha de barro e aqui na frente eu deixei um oitão. Então, nesta opção aqui, eu tenho a possibilidade de abrir, deixar uns vidros fixos aqui, deixar uma iluminação zenital permanente aqui para esta sala de jantar, que fica bem bacana para quem olha de dentro. Mas são fachadas totalmente diferentes, eu acho que dá para concordar com isso. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho por dentro, não sei se vai dar para ver direito, que como esse projeto, como eu já falei antes, ele está inacabado, então, eu vou mostrar de fora, porque senão aqui vai ficar... Vou passar um cortezinho aqui, que é para a gente entender. Então, vamos olhar essa casa aqui por dentro. Eu arranquei uma das paredes que é para a gente poder enxergar. Então, o que acontece nessa casa em que eu tenho um telhado de barro? Eu tenho a possibilidade de fazer um forro de madeira e deixar essa estrutura toda aparente. Essa é uma opção que ela encarece um pouquinho a construção, onde eu tenho a estrutura aparente, porque daí eu tenho que fazer uma estrutura que seja bonita. Isso requer peças de madeira maiores do que realmente necessário, e que elas sejam aplanadas e que elas sejam madeira de cedrinho. Quando a gente tem uma estrutura que fica escondida, a gente pode usar um eucalipto bruto que sai muito, mas muito mais barato. Então, por exemplo, aqui nos quartos, claro, daí a gente faz um forro reto aqui e deixa a estrutura escondida, e a gente pode usar a estrutura bem baratinha, a de eucalipto. Já aqui não. Aqui a gente tem a opção de fazer uma estrutura toda aparente que fica muito legal. Aqui eu vou dar uma pausa no vídeo para mostrar umas fotos de uma obra em que nós fizemos o telhado de barro com a estrutura toda aparente em madeira. Então, a gente pode ver que essa casa, a gente aproveitou o oitão para fazer uma iluminação zenital acima da janela da cozinha. Também dá para ver aqui que a gente precisou usar, as peças da estrutura são bem maiores. Por que isso? Porque se a gente usar a estrutura de eucalipto, que é bem fininha, ela fica muito feia, ela é uma estrutura muito feia. Então, a gente usa as peças aplanadas de cedrinho, por isso que ela fica em um custo bem mais elevado do que uma estrutura normal. Achei uma foto que ilustra muito bem isso que eu estou falando. Aqui no lado esquerdo, tenho a tesoura com a madeira de cedrinho, em que eu tenho as peças aplanadas, as peças são maiores. E do lado direito, em que eu estou vendo o triângulo quase que diferente, eu tenho a estrutura de eucalipto. Está vendo como as peças são menores? Eu dou um espaçamento mais pertinho também, porque o eucalipto é uma madeira que trabalha, a gente chama de trabalhar. É uma madeira que ela se movimenta, então a gente precisa prender ela melhor, amarrar ela melhor. Mesmo assim, mesmo usando mais eucalipto, eu tenho uma estrutura que é bem mais barata. Aqui eu vou mostrar outra casa agora, vou puxar esse corte e vou abrir a outra casa, que é a casa de estrutura de concreto, a laje impermeabilizada. Então, a ideia aqui é deixar uma... Aqui tem uma coisa que está fora do lugar, não é mesmo? Vou mostrar aqui. Pronto. Então, aqui, nesta opção, eu posso deixar um pé direito mais alto, mas ele ficaria reto, obviamente. E aqui, como eu tenho a cobertura da cozinha numa altura normal, então eu posso deixar um rasgo aqui, e que também eu posso ter uma iluminação zenital. É uma das coisas que dá para fazer nessa fachada que fique mais bonito. E agora eu quero saber de vocês. Mais uma vez eu vou falar, porque eu adoraria mesmo, muito, muito mesmo, saber qual é a opção que a gente, que o público em geral gosta mais. Eu vou explicar porquê que eu gostaria de saber isso de vocês. Porque essas casas aqui, o cliente vai construir para venda. Então, seria bem interessante conhecer o gosto de vocês. Se vocês fossem comprar, ou se vocês fossem construir uma casa, qual dos dois tipos de fachada ou de telhado vocês gostam mais. E eu ficaria muito agradecida mesmo se vocês pudessem responder isso. Bem, eu espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o like, de deixar o comentário de qual foi. Me deixa saber qual foi a tua escolha. Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau.